Oh Maria Pitace Oh Maria Pitace Rapariga, feia milus e não se pode nascer Toma a pera e o fogo milus e não se pode comer Toma a pera e o fogo milus e não se pode comer Oh Maria Pagashe O que é o malha para a gente? Pirela a gente, ela tá subida em aida Pirela a gente, ela tá subida em aida Que ela nos alivar me ali, minha Maria Que ela nos alivar me ali, minha Maria Uia! Pode nem ir pra lendo a panela doce da panenga Por isso panenga, e ali o espírito do panenga Tinha pra panenga, tudo um doce de lenga Tem que ir pra mim e douça a nascer ou ser de queiga Oh Maria Tachê! 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 E aí, talia! Com Maria Pitaça Amém. Amém.